Por que esse é o ápice do luxo psicológico? Você pode exercer sua perversidade e você tem alguém bancando. Não, pode fazer isso, porque você não vai pagar por isso. Não, e ainda vão justificar. Olha como ele é bom. Ele está lutando contra o ódio. Aí fala assim, querido, você não está lutando contra o ódio. Você veio aqui num caso que você nem sabe o que aconteceu. Eu pedi para uma pessoa ser demitida. Isso é luta contra o ódio, criança linda. Não, não é. Então assim, as pessoas perderam a noção. É uma simplificação mental. Aí que eu não entendo, por exemplo, os leap giants. Entendeu? Primeiro que mostra um viés, porque eles só atacam um tipo de pessoa. Não estou nem falando se está certo ou está errado. Serem essas pessoas e não aquelas. Mas não é uma coisa que eles olham para tudo e tem o mesmo parâmetro para tudo. Então, eles vão lá e vão até aquela pessoa perder o patrocínio e só se satisfazendo isso. Aí vão para outro, aí vão para outro. Qual é? Eles já fizeram comigo. Já fizeram com você? Eles saíram da... Mostraram a cara porque eu fui para cima. Ah, porque até então ninguém sabia que era aquele moleque, aquela mina. E a história que eles contaram... Eu tenho até um artigo que eu fiz na época que eu estava na Gazeta do Povo. As 20 perguntas que ninguém fez ao casal idílico do Sleeping Giants. Porque quando eles ainda eram um casal que não falava inglês, como é que eles estavam pressionando o fundo de pensões do Canadá por um investimento que eles estavam fazendo numa companhia de pagamento que estava financiando o Olavo de Carvalho? Como é que eles sabiam tudo isso? Como? Não sei. Eles nunca responderam. Ninguém perguntou. Todo mundo passa pano. Comigo, o que aconteceu foi o seguinte. Um influencer de jornalista com quem eu nunca me dei bem, que ele também não vai com a minha cara, mas a gente trabalhava no mesmo jornal. Ele fez no canal dele, pessoal, uma afirmação dessas que ele gosta de fazer absurdas. Sobre você? Não, sobre mulheres. Ah, sobre mulheres. E aí o Sleeping Giants resolveu pedir, não para desmonetizar o canal do cara, para tirar todos, para o cara ser demitido de todos os empregos que ele tinha. E enquanto não fosse demitido, eles pediam para quem era anunciante do lugar onde ele estava, tirar o patrocínio. Não foram para cima do canal dele. Aí, olha a fase 2. Tá. Tipo, eu nunca me dei bem com o cara, o cara não vai com a minha cara, já me xingou, não sei o quê. É, eles foram no jornal que eu trabalhava na época na Gazeta do Povo e me marcaram, me marcaram, perguntando se eu estava contente de trabalhar com o cara e elogiando a Jovem Pan que tinha demitido o cara. Tá. Eu saí da Jovem Pan por assédio. Como é que eu vou elogiar a Jovem Pan numa conduta que ela tenha com o violão... Eles se marcaram elogiando a Jovem Pan porque ela tinha demitido o cara e falando se você não ia tomar... Vem da Jovem Pan e fala mal do jornal onde eu estava trabalhando. Nossa. Que foi quem me ofereceu emprego depois de queimarem meu filme por causa de assédio. Entendi. Aí eu falei assim, vocês tomam vergonha na cara de vocês que eu saí daí por assédio de verdade. Vocês vão combater assédio de verdade em vez de ficar com essa palhaçada. Falando com os Sleeping Giants. Com os Sleeping Giants. Tá. Aí eu tenho uma amiga... Mas você já entendia o que era o Sleeping Giants? Já. Já e já sabia e já conheci eles nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um negócio pequenininho que depois virou um serviço de advertisement que é oferecido para as empresas na publicidade. Enfim, aqui é o único lugar do mundo que isso pegou. Porque aqui é um canavial de otário. É. Aqui sempre tem otário. Aí o que acontece? Eles, eu tinha uma amiga em comum que sabia quem eles eram. E eu pedi para que ela falasse com eles. Porque assim, estava recebendo mais pedido de demissão minha do que do cara que era o alvo deles. Simplesmente porque você respondeu eles? Sim, porque... Ou eles vieram também... Não, porque eu respondi eles. Porque é o seguinte... Eles não pediram a sua cabeça. Não, eles pediram assim, fulana, como você se sente trabalhando com o cara? Cara, você não deveria pressionar o lugar onde você trabalha de emitir outro funcionário? Eles mentiram em vários lugares falando que falaram isso para todas as colunistas. É mentira. Está ali, é só checar. Eles falaram para mim, que sou uma trabalhadora, classe média, que ganha dinheiro, salário de jornal, e para a Camila Farane do Shark Tank. A Camila Farane pode falar o que ela quiser. Ela não é um funcionário. E assim, o que eu tenho a ver com isso? E por que eu tinha que elogiar quem, na situação real, não agiu corretamente? Contigo. E falar de alguém que, na abordagem simbólica de alguém que eu não conhecia, tinha agido mal. E eu falei, olha, é uma palhaçada o que vocês estão fazendo. Não sei... Aí, eu pedi para essa amiga em comum falar com eles. Ela sabia quem eles eram e ela não me disse quem eram. Aliás, nunca me disse nem se são as mesmas pessoas que apareceram depois. Ela falou com eles, eles não fizeram nada, nunca fizeram pedido de desculpa, nada. Aí fizeram aqueles pedidos passive-aggressive. Ah, estamos retirando aqui porque vimos que não era adequado e inventaram essa historinha que eles contam em tudo quanto é lugar, que é mentira. E assim, eles mentem. Tem fatos ali, eles mentem. E aí, o que aconteceu comigo? Tinha mais gente pedindo para o jornal a minha cabeça do que a do cara. Porque a do cara só estavam pedindo os apoiadores deles. Eu não apoiei o cara. Então, os apoiadores dos caras. E o pessoal do Sleeping Giants começou a pedir minha cabeça. Putz, juntou... Meu... Numa coisa que eu não tinha nada a ver. Sendo que eu tinha sido... Eles que não querem combater culpabilização de vítima. Eu sou uma vítima que foi culpabilizada. Eu sou o alvo deles? É, então. É isso que eu não entendo deles. Eu entendo bem o alvo deles. Qual é? É ficar ganhando poder na indústria publicitária. Por que as agências de publicidade respondem a isso? Por que as agências de publicidade viabilizam no mercado influencer que está ali? Por que as agências de publicidade não avisam para quem as contrata que elas também agenciam os influencers que jogam o povo na roda do Sleeping Giants? Entende? É conflito de interesses. Total. E assim, qualquer que seja a questão, eu sou contra ataque, enxame e justiçamento. Também sou. Ai, mas era direito da empresa demitir. Uma coisa a empresa se reunir e falar, não, isso aqui passou, vamos demitir. A outra coisa é ela ser forçada a fazer isso, porque um esquema formado com agências de publicidade está utilizando as plataformas, está tirando o patrocínio dela. É um sequestro. Falar assim, ó cara, eu estou com essas marcas, está todo mundo comigo, se você não fizer o que eu quero, elas vão agir. Pessoal, a empresa tomou a decisão que ela queria? Não. Ela foi forçada a isso. E quanto eles conseguem uma, conseguem duas, eles vão aumentando o poder. Sim. Isso tem um valor financeiro. Claro que tem, né? Exato. E por que que todas as agências de publicidade se agacham a isso? Por quê? Porque elas têm interesses também, porque aí elas serão fundamentais. Porque elas fazem gerenciamento de crise. Ela vende o gerenciamento de crise, entendeu? O Isolip Jaios? Não, as agências.